Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Em meio ao sínodo da Amazônia, o índio fala o que é realmente a teologia da libertação. Um índio chamado Jonas Makuxi dá uma explanação de como seria essa teologia da libertação marxista. Em minha entrevista, ele falou que os índios, a maioria quer, digamos que, o progresso, quer sair daquele tribalismo, qual a teologia da libertação prega. Um tribalismo indígena em prol da tal cultura pagã que se teve muitos indígenas, em vez de pregar o evangelho, a conversão. A teologia da libertação nós sabemos que é um movimento qual visa o materialismo comunista. E vemos no depoimento deste índio, ele lamenta porque ele não foi chamado ao sínodo. Ele disse, abre aspas, Por que não chamaram os que querem o progresso, os que não caíram em total discurso da teologia da libertação? Óbvio, seria, digamos que, uma afronta, uma afronta que faria muitos pensarem. Os índios da Amazônia, eles ainda vivem na precariedade pagã, naquele tribalismo, muitos deles, muitos deles querem sair até disso. Mas só que chega pessoas querendo dizer que é assim que vocês devem viver, prezar, digamos que, sua cultura antiga e tudo mais. É um absurdo. E é absurdo mais ainda quando isso vem de pessoas que deveriam pregar o evangelho. E no depoimento dele, ele disse até o seguinte, O que os povos indígenas querem é dignidade humana, querem trabalhar, crescer e ser respeitados. E é demais. O que a igreja pede em nossa região é odiar o branco, proibir a abertura de estradas e a chegada da eletricidade. Quer que mostre o ódio. E não pode ser assim. Isso é um absurdo. Um absurdo tremendo. O que a teologia da libertação prega lá é o ódio. É querer que o índio seja, digamos que, uma bucha de canhão ideológica. Esse movimento nefasto tem que acabar. Tem que ser extinto. Nós vemos também a mesma coisa nas paróquias, por aqui por São Paulo e etc. Chamam abortistas para pregar. Chamam pessoas de seitas. Chamam, digamos que, pessoas que não têm nem, digamos que, Afinidade com a igreja católica, que partilha mentiras, mentiras sobre cruzadas e etc. É mesmo. Ele disse que há ainda canibalismo e infanticídio em algumas tribos. E digamos que antropólogos dizem que devem permanecer nesse estado, praticando tamanhos atos. Quando São José de Anchieta veio com os missionários, ele ensinou a todos que aquilo era errado. Precisamos fazer o mesmo. E, por final, o índio disse o seguinte. Ontem eu estava andando por Roma e pensei, o sínodo selará o destino da Amazônia. Muitos dos indígenas convidados ao sínodo foram doutrinados para permanecer em seu estado primitivo. Ou seja, muitos lá estão realmente doutrinados. Não estão por lá querendo o bem, digamos assim, da região amazônica e da conversão das almas. Aliás, o maior bem que se tem é a conversão de todo esse povo. Repito, a teologia da libertação tem que acabar de vez. Está já quase acabando, está respirando por aparelhos. Mas quanto antes essa seita socialista acabar, melhor para todos os católicos. Melhor mesmo até também para os pagãos, para os índios. Para que eles conheçam verdadeiramente a Santa Igreja. Não caiam na mão desses larápios, covardes apóstatas. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal para mais notícias da Santa Igreja Católica. E também sobre essa cobertura do sínodo. Maria sempre. Amém. 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 Amém.